Só que é tão difícil, às vezes, explorar e tirar o petróleo ali do pré-sal, o pessoal não entende. Ah, é só ali, faz um buraquinho. Não é isso, não é? Um buraquinho de sete quilômetros, né? É, e aí você abre... Não sal, cara, que é terrível. Exatamente. O pessoal acha que vai furar e vai ter uma... É como se fosse uma piscina de petróleo. Não é, ele está no meio da rocha, mas no meio mesmo. É uma bolha dentro de uma rocha, mas várias bolhas, digamos assim, que você tem que dar um jeito de produzir isso daí, né? E a Petrobras, na explosão do pré-sal, a gente dominava e domina a tecnologia de exploração em águas profundas, né? É, em águas profundas, desde a década de 80 e tal, quando descobriram a bacia de campos, né? Sim. Aí a Petrobras, ela realmente, ela dominou e o pré-sal foi um grande desafio, né, cara? Porque uma coisa é o seguinte, você tem embaixo da terra uma montanha de sal mesmo, é sal mesmo. E o sal, ele é, vamos dizer assim, plástico, né? Porque a rocha dura, você fura aqui, se eu fizer um furo nessa mesa, o furo vai ficar. O sal, não. Então, quando você começa a furar o sal, o poço começa a desmoronar em cima. Então, foi perdido muito, cara. Então, era muito caro fazer um poço no pré-sal. Aí, os caras foram aprendendo. Então, tem que fazer desse jeito, não pode fazer assim, tem que ser um outro jeito. Injetando. É, não pode ser o mesmo jeito que a gente furava a bacia de campos, por exemplo, porque ali a gente usa uma outra técnica. No pré-sal tem que ser outra. E aí, eles foram, até hoje, eles já conseguem ter uma boa maneira, né? Boas práticas aí, digamos, pra perfurar o pré-sal. Mas é muito complicado. E me atrevo a dizer que talvez de tecnologia de petróleo, a Petrobras domina a maior tecnologia no mundo. Assim, não é por causa do pré-sal. Porque ninguém vai tão fundo. Não, e até da bacia de campos também. É, né? Durante a bacia de campos, ela tem os recordes, né? Que o pessoal fala, né? De poço mais profundo e tal. Então, a bacia de campos, depois veio o pessoal no Golfo do México, né? Que ali também é bem parecido com a bacia de campos. E teve, quebraram os recordes também. Mas a Petrobras deu muito auxílio nisso também. Mas o que é ruim no Brasil? É a qualidade do petróleo? A bacia de campos é a qualidade, cara. A qualidade. Ele é muito, vamos dizer assim... Ele parece um asfalto. É denso, né? Brutão. Parece um asfalto. É um brutão, né? E aí, para refinar, é muito mais caro. Por isso que a gente tem que consumir de fora também. Exatamente. Na verdade, a gente consome. Porque a gente, a nossa... Tem até uma discussão ainda. Até no Flow. Eu até falei isso. Depois os caras vieram. Não, mas tem. Não sei o quê. Porque, assim, tá tudo bem, cara. Tem lá a refinaria lá no Nordeste. Que ela foi construída para refinar petróleo pesado. Entendeu? Mas tem um pedaço... Olha o Bahia, aquela coisa toda. De como subproduto, né? Mas tem uma... A parte da planta que a gente chama, né? A planta de refino. Isso aí não funciona mais ou menos e tal. Por isso que teve o lance lá daquela plataforma, daquela refinaria nos Estados Unidos, né? Que deu todo aquele rolo lá. Porque a gente não tem refinaria aqui para refinar o petróleo pesado. Então a gente teria que mandar para lá e refinar e tal. Então o que a gente faz hoje? A gente vende e compra o leve, né? Faz esse trade aí de petróleo, né? Por isso que afeta muito. Quando o preço varia e tal do petróleo... Cara, o Brasil é um dos que mais... Porque ele está nessa trocando ali toda hora, né? Agora, o óleo do pré-sal é muito bom. O óleo do pré-sal é muito bom. A qualidade dele é muito boa. Ele é levinho, só que aí ele tem a dificuldade de extrair. Que aí é mais difícil de extrair. Então em um é mais difícil de você refinar. E o outro é mais difícil de extrair. Mas hoje já está... O pré-sal já está indo legal. O pré-sal já está indo legal.